Olá, boa tarde! Boa tarde, segunda-feira, dia 20 de maio, e eu por aqui, Daniele de Biscuit, fazendo ao vivo aqui na página, na página? Não, né? Página, Daniele de Biscuit. Tô testando, gente. Tô mais acostumada a fazer ao vivo no meu perfil, agora eu tô aqui na página. Por que não, né? Vamos ver quem vai chegar por aí. Avisei algumas meninas que eu estaria fazendo aqui essa live. Se aparecer, amém. Se não aparecer, amém também. Eu vou estar ensinando esse quadrinho aqui, ó. Esse quadrinho para o dia dos namorados. Que fofinho. Esperar alguém chegar por aí. Será que alguém vem? Olha, ele é... Carla! Carla! Que saudade, Carla! Como é que você tá, Carla? Que prazer ter você aqui. Foi a primeira a chegar, pelo menos que apareceu aqui pra mim. Carla Oliveira, minha amigona, minha irmãzona. Beijo, minha linda. Estimo melhoras aí pra você. Eu tô bem melhor, graças a Deus. A chikungunya me deixou. Né? De vez em quando ela dá uma parecida aqui em casa. Mas eu tô bem melhor. Então, eu vou estar ensinando aqui, ó. Tá chegando o dia dos namorados aí, né, gente? Gente, então, eu já estou fazendo algumas peças pra poder vender para o dia dos namorados. Passou o dia das mães, né? E agora a gente já começa a trabalhar pensando no mês seguinte, né? Que é o dia dos namorados. Aí eu trouxe essa opção aqui, gente. Essa ideia. Olha que legal, olha. É um quadrinho. E ao mesmo tempo, ele é um mobile. É um mobile, tá vendo, ó? Porque ele fica balançando assim, ó. Cheio de coraçãozinho. Cheio de amor pra dar, né? Os namorados aí, ó. Cheio de amor pra dar. Ó. Não tá aparecendo pra mim em comentário, gente. Gente, se vocês estão comentando aí, não aparece aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. Tô testando aqui na página. Se não ficar legal aqui, eu vou lá pro meu perfil mesmo. Tá dando pra ver direitinho, Carla? Ah, começou a aparecer aqui pra mim agora, o comentário. Tá dando pra ver direitinho, Carla? Hum? Tá aparecendo... Tá muito claro aqui, né? Olha. Quem não lembra desse casalzinho? Só as meninas aí, os rapazes de 25 anos pra cima. Eu acho que vai lembrar. Acho que vão lembrar, sim. Desse casalzinho amaré. Ó. Aí eu coloquei amarelo. Eu coloquei rostinho coladinho, tá vendo? Eles estão assim... Com rostinho bem coladinho, se amando. Eu já vou colocar aqui, gente, logo. Vamos logo pra aula. O que nós vamos precisar. Oi, Carla. Pode falar que eu tô vendo sua... Sua resposta aí, tá? Seu comentário. Tá dando pra ver direitinho, Carla? Obrigado. E o áudio tá bom também? Tá dando pra escutar direitinho? Olá, André, Cerejinha. Tá chegando as pessoas, né? É que é a primeira vez que eu faço aqui na página. Eu ainda não tinha feito live aqui na página. Boa tarde, André, Cerejinha Biscuit. Já acompanhe seus trabalhos também, tá, André? Né, André? Eu, olha só, eu não tinha um livrinho, assim, eu não comprei um livrinho. Também tinha álbum, né, de figurinha deles. Só que aconteceu um fato, assim, na minha vida inusitado. Eu tenho um irmão mais velho. E esse meu irmão, ele tem mania. Olha, eu vou falar dele aqui ao vivo. Ele vai me matar, porque ele acha que me manda, sabe? Então, o que que eu fazia? Eu pegava as figurinhas dele. Ah, tá chegando o povo aí. Olá, Leiliane. Então, meu irmão mais velho. Eu não vou falar o nome dele, não. Mas quem me conhece sabe o nome do meu irmão mais velho. Ele comprava as figurinhas. Ele tinha os livrinhos, porque ele gostava de colecionar. Ele tem até hoje mania de colecionar, gente. Ele colecionava aqueles cartões de telefone. Tinha uma pasta cheia daquilo. Tá bom, Carla? O áudio... Ai, graças a Deus. Que bom. Obrigada, gente, por esse feedback aí. Tá? Boa tarde, Leiliane Santos. Leiliane Santos. Isso mesmo. Ah, obrigado, Andréia. Quem puder compartilhar, faz esse favor aí pra mim. Tá bom? Eu já deixo aqui meu agradecimento, tá, gente? Porque só quem faz live sabe como é difícil, gente. Entre os bastidores, assim, é bem complicado. Eu tô aproveitando esse horário que meu filho tá na escola. Eu aproveito. Já vim aqui. Tá um silêncio na casa, né? Vocês vão escutar os barulhos dos vizinhos. Eu moro em frente a uma fábrica de laje. Vocês vão escutar de vez em quando os barulhos. Mas eu aproveito esse momento que o filho não tá em casa, né? Gritando, mãe, 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 mãe. Pra poder fazer a live. A gente fica nervosa. Ah, Andréia. Eu também nunca mais vi. Nem sei se... Não, eu acho que não existe mais, não. Não vende mais essas coisas, gente. Por que que parou de vender, gente? Porque se vendesse agora, eu ia comprar. Eu não ia mais pegar do meu irmão, né? Não, pior não é isso. Tava contando a história do meu irmão mais velho, né? Que eu pegava dele. Eu pegava a dele, Ana Paula Viana. E aí, eu pegava um monte das figurinhas dele, né? E ele falava, cadê minhas figurinhas? Cadê minhas figurinhas? E eu, ó... Não sei de nada. Aí que eu falava. O que que eu fazia? Eu acabava vendendo, gente. Eu já era empreendedora e nem sabia, né? Só que eu tava pegando as figurinhas dele. Do esse amaré. Boa tarde, Ana Paula Viana. Então, gente, vamos pra aulinha? Já tem bastante gente. Tem 18. Opa! Tem bastante gente aí, graças a Deus. Sejam todas bem-vindas. Não sei se tem menino aí. Mas se tiver, sejam todos bem-vindos. 22! Ô, que delícia! Oi, Hilda! Boa tarde, querida. Hilda Rovina. Diferente, né? Gostou, Ana Paula Viana? Ai, que lindo! Deixa eu botar de pertinho. Qual a da iluminação aqui? Que é tudo improviso, né, gente? Olha, de pertinho. Aí eu escrevi aqui, ó. Maré. Coloquei rostinho coladinho. Tá chegando o dia dos namorados. Dá pra ganhar um dinheiro bem legal. É um presente diferente, né, gente? Ó, que gracinha que fica balançando. Vou ensinar isso tudo pra vocês. O custo é bem baixinho. Ele é todo modelado na mão. Não usei molde. Não tem molde aqui, tá? Dá pra iniciante. Dá pra avançado. Tranquilo. Também acho. Deveria ter de novo. Quem sabe os adolescentes aprenderiam a amar mais. Não é, ô, Andréia? Ai, eu gostava tanto. Eu vejo de vez em quando no Google, né? As figurinhas deles, né? Até pra mim poder lembrar da carinha deles. Eu fui no Google ver a carinha deles, né? Vai melhorar, Ilda? Vai melhorar? Sua esposa do seu primo Leandro. Ah, sim! Ana Paula Viana! É prima também, né? Se é esposa do meu... Do meu primo, é prima também. Ficou, Andréia? Ai, esse olhinho que eu olho... Apanhei, hein? Mas dá pra fazer, gente. É porque eu queria fazer logo, né? O certo é esperar secar o rostinho e tal. Mas aí, né? Oi, Penha! Boa tarde! Já vamos começar, tá? Ensina de corpo inteiro. Lindo demais. Ah, quem sabe, né? É mesmo. Eu queria fazer uma pecinha bem rapidinha pra que todos aprendessem, né? Mas aprendendo o rostinho deles o corpinho não tem mistério porque os de 25 anos pra cá, né? Os mais velhos aí vai lembrar que eles da maior parte eles estavam peladinhos, né, gente? Esse casalzinho lembrava muito a Dão e Eva, né? Sempre peladinhos. Olá, Gisele Cruz! Penha, Lourenço! Vamos lá? Vamos aprender, gente? Já tem bastante gente. 29, chegamos a 29 já. Gente, compartilhe aí, tá bom? Pra que outras pessoas vejam e façam e possam ganhar um dinheirinho agora aí no dia dos namorados. Você que faz feira, expõe suas peças, né? Vende. Vende no portão mesmo de casa. Ah, vende de porta em porta. O que importa, né, gente? É garantir um dinheirinho bom, né? Pra trazer o sustento. Existem pessoas que vivem realmente do artesanato. Precisam do artesanato pra trazer o pão de cada dia, né? E eu acho isso bem legal. E eu tô aqui pra isso, pra poder ajudar. Tá bom? Vamos lá? Vamos aprender? Olha. Quem já tá mais tempo no biscuit já deve ter percebido a base dele, né? A base dele nós vamos precisar... Vamos lá, vamos pra aula, né, gente? Chega de conversa. Conversa... Eu gosto de conversar, né? Falo pra caramba. Quem eu não responder, gente, já me perdoa aí, tá? Porque passa muito rápido aqui pra mim. É... Comentário de vocês, aí eu não consigo, às vezes, responder. Mas não é forte de educação, não, tá? Mas depois eu vou curtir, vou comentar, tá bom? Muito obrigado, tá, gente? Então, nós vamos precisar de CD. Nossa, como isso é caro, né? Muitos amigos me dão CD, sabe? Eu tenho um monte aqui. Aí eu falei, vou fazer alguma coisa com esses CDs. E aí, eu gosto muito de fazer, de... De usar peças que vão pro lixo e aí a gente torna o luxo, né? E ganha um dinheiro com isso, né? É a tal da sustentabilidade, né? Reciclagem. Eu gosto muito. Então, você vai precisar de dois CDs. Aqui eu já... Eu já até adiantei o processo, o passo. Você vai precisar de dois... Deixa eu pegar um aqui, um outro. Dois CDs. O que nós vamos fazer? Esse aqui eu já fiz, tá? Você vai passar cola... Cola instantânea nele e vai unir, tá? Vai unir um no outro. Com a cola instantânea, você vai colar. Olá, Lídia Rosa, Vera Lúcia, Evanilda, boa tarde. Gente, mas tem muita gente. Ô, benção de Deus. Nossa, tem muita gente aí. Que legal. Só gente bonita. Gente feliz. Uniu um CD no outro. Ah, por que não usa só onda, né? Porque pra ficar mais firminho, né, gente? Uma coisa mais durinha, né? Aí a gente coloca dois CDs grudado, tá? Com cola instantânea, tá? Tec bond, acrilex, o que você tiver aí, tá? Boa tarde, Flávia. Flávia da Boy, da Boite. É assim que soletra? Não sei. Mas é um nome diferente. É parecido com o meu. O meu é bem também diferente assim, sabe? Eu não vou falar meu sobrenome não, gente, porque tem gente que ri. Mas vamos ao que interessa. Solange. Colou o CD, tá? Aí agora nós vamos usar EVA. Também gosto de misturar outras coisas no biscuit. você vai precisar de dois pedaços de EVA, tá? Ó. Fui lá na folha de EVA, marquei, cortei, dois pedacinhos de EVA, tá? Boa tarde, Marília, Luciane. Gente, tá subindo rápido aqui. Tainá, Adriana. Gente, 125 pessoas. 130, meu Deus do céu. Que delícia. Que Deus a todos abençoe. Abençoe. Tenham todos uma ótima tarde. Primeira vez assistindo sua live. Obrigada, Evanilda, pelo carinho. Marisette, Maria Li. Aqui na minha página é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas eu faço geralmente lá no meu perfil da Né de Biscuit, tá? Também tem o vídeo no canal, gente. No canal do YouTube. Aqui no meu perfil já passei de duas mil pessoas. Só que eu tô precisando desses meus dois. Peraí, gente. Deixa eu respirar. Peraí. Momento Merchan. YouTube. Vou aproveitar que tem bastante gente. 137 pessoas me assistindo. Que legal. Feltro. Nunca fiz com feltro. Faz um teste, Maria. Tá? Gente, da Argentina. Olá, soy Dori. Argentina. Todo muito lindo. Obrigado, Dori. Dori Ayala. Deve ser isso, né? Edilma. 136. Obrigada, Edilma. A Patrícia. Gente, Kertoli, Vanetti, Sabrina, Maria Li. Eu vou ficar falando de gente. Eu vou esquecer da aula. Mas rapidinho, gente. Um momento Merchan aqui do meu canal. Eu tô precisando de mil inscritos lá no meu canal do YouTube, gente. Cadê meus amigos desse Face, querido? Eu tenho mais de dois mil amigos aqui. E lá no YouTube eu só tenho quinze e pouquinho, gente. Vai lá no meu canal. Não custa nada. A inscrição no canal do YouTube é de graça. É grátis. É só você ir lá. Clique. Tá inscrito no meu canal. Ativa o sininho. Eu vou estar sempre colocando umas aulas bem legais lá. Inclusive, quando nós chegarmos a mil inscritos, eu avisei que vou ensinar o Scooby-Doo. Vou liberar essa aula pra vocês lá no meu canal do YouTube. Scooby, tem que se inscrever lá. Vai lá se inscrever, gente. Faz o favorzinho aí. Ó. Vou liberar essa aulinha aqui do Scooby. Ele fica com vinte... Peraí, deixa eu conferir pra não falar besteira ao vivo, né, gente? E olhe, Brito, Jane, Eliane. Gente, é muita gente. Deixa eu ver com quantos centímetros o meu Scooby ficou aqui pra falar pra vocês. Ele ficou com vinte e três centímetros. Ele ficou bem grande pra poder, ó, decorar mesa de festa. Belém do Pará. Eu tenho família aí, Mariazinha. Mariazinha Medeiros. Ó, além dela, o sobrenome é igual o meu também, Medeiros. Ó, eu vou estar liberando esse Scooby-Doo lá no meu canal do YouTube. Assim que atingirmos mil inscritos. Por favor, gente, vai lá. Daniele de Biscuit. Lá tem muitas aulas já legais que eu já liberei lá. E vou estar liberando essa do Scooby-Doo assim que atingirmos mil inscritos. Já agradeço desde já os que estão lá. Todos bem-vindos. Tá bom, gente? Que Deus a todos abençoe. Mostrar de novo, Rosicruz. Mostro. Você lembra, Rosicruz? Ó, você quer ver o que de novo? O meu Scooby-Doo ou a aulinha de hoje? Eliane Gomes. Tô falando com você, Eliane. Beijo, beijo pra todo mundo, gente. É muita gente falando, meu pai. Será que eu dou conta? Não dou conta não, gente. Qual o nome do YouTube? Daniele de Biscuit. Tá? Tudo junto. Daniele de Biscuit. Vai aparecer minha carona lá. Com uma galinha pintadinha na foto. Por favor, no seu canal. Tem gente que está no seu avental. Qual? Esse? Essa aqui é a Daniele de Biscuit. Não, ainda não temos aula dela, não. Tá? Mas vou... Já, já. A gente já bota lá. Já, já. Tem lá no meu canal. Vai lá dar uma olhadinha. Vê lá o que que tem. Mas tem minhas blecudas lá. Tá todo mundo já lá. Tem bastante coisa legal lá, gente. Rosa, eu vou ensinar isso aqui agora, tá? Esse casalzinho aqui para o dia dos namorados. Lembram dele, gente? Olha que gracinha. Vai ficar assim. Ele é um quadrinho e ao mesmo tempo ele é um móvel. Ó. Tá? Quem puder aí, por favor, bota o meu link aí. O link do meu... Do meu YouTube. Do meu YouTube não, gente. Não, o YouTube não é meu. Queima terra. Não, não é meu. O meu canal no YouTube. Tá bom, gente? Ó. Vou ensinar isso aqui. Tá, Rosa? A Rosa pediu para ver. Tá lá, Eliane? Obrigado, querida. Então, vamos voltar para a aula, gente. Fala pra caramba. Dois pedaços de... Do tamanho do CD. Dois pedaços de EVA. A amiga aí perguntou do feltro. Eu nunca fiz com feltro. Faz um teste aí, tá? E depois posta para a gente. Para ver se ficou legal com feltro. O feltro deve ficar legal, sim. Eu já fiz com tecido. Tecido envolvido no CD. Fica bem legal também, tá? Meire Flower Boom. Beautiful. Ui! Meire Flower Boom. Da onde é você? Eita, meu pai. Quero fazer para o meu aniversário. Uma dessas questões. Você vai ver o tal, Eliane? Ô, Tati. Essas aqui são da minha linha das... Das blecudas, né? Essas... Essas negonas, assim, com o cabelo bem pra cima, né? Dá uma olhadinha lá no meu YouTube. Gente, sem medo que o YouTube é meu, gente. No canal do YouTube. Canal do YouTube, Daniela. Só falar isso. Que dificuldade é essa? Tá? E depois a gente pode fazer, assim, uma aulinha. Tá bom? E aí eu coloco lá pra você. Tá, Tati? Sem problema algum. A gente tá aqui pra isso. Pra dividir, pra trocar. Tá bom? Vamos pra aula, gente. Gente, você vai pegar os dois pedaços de EVA, tá? Ah, você vai precisar também, pra poder fazer esse... Essa alcinha aqui, né? Que depois você vai pendurar. Você vai precisar de uma fitinha. Essa aqui é a número dois. Tá? Pode ser a cor que você quiser. Eu tinha dourada aqui. Eu usei a dourada. Tá bom? Pode ser rosa. Se bem que no tom do namoro, né? A gente usa o quê? Vermelho, né? Vermelho do amor. Vermelho da paixão. Eu vou usar aqui agora o amarelinho. Tá? Você vai pegar... Tudo de olhômetro, tá, gente? Porque eu tenho muitas alunas minhas que me acompanham e que veem as minhas lives. E às vezes não tem molde, essas coisas, né? Então, deixa eu fazer tudo no olhômetro. No olhômetro. E não tem molde pra isso aqui. Pra sala aqui de hoje não, tá? Na massa de EVA, fica até mais leve, né, amiga? Você acredita que eu ainda não usei essa massa de EVA? Até agora eu não usei. Ó, eu tô passando cola aqui, tá? Essa cola aqui é instantânea. Já até saiu o rótulo aqui. Aí o que eu fiz, ó? Cortei um pedacinho da fita de cetim, tá? Os olhinhos do nosso casal, a maré. Eu contei a história no começo dessa minha saga. Como é que eu conheci esse casalzinho, gente. Não vou repetir não, senão meu irmão vai me matar, gente. Aí passei cola aqui e vou colar. Fiz assim, ó. E vou passar aqui, vou colar aqui no nosso CD. Tá dando pra ver aí, gente? Me dá o feedback aí, um retorno aí pra mim. Fala pra mim. Ó, colei aqui, ó. Passei a cola. Pode ser a cola de silicone também, tá? Mas eu coloquei essa aqui porque como é uma live, é uma coisa tudo muito rápido. Karina, Zenilda, purificação. Boa tarde, meu amor. Vera Lúcia. Karina, oi. Tudo bom, Karina? Ah, a Karina é do nosso grupo de biscoito aqui do Zap. Eu tenho muitas amigas, gente. Eu faço parte de tanto grupo, mais de tanto grupo. A gente tem muitas amigas, a gente troca ideias. Um beijo aí pras que estão aí, tá? A que eu tô vendo aqui foi só a Karina. Boa tarde, primeira vez aqui. Mostra o Scooby. Quer ver o Scooby? Vou mostrar daqui a pouquinho o Scooby-Doo de novo, tá? Primeira vez. Miriam Medeiros. Seja bem-vinda, Miriam. Ó. Coloquei aqui nossa... Ui? Nossa fitinha de cetim, tá? Essa parte aqui vai ser a parte de trás do nosso quadrinho. Tá, gente? Vamos lá. Vamos pegar uma parte do nosso EVA. Tá? E nós vamos colar aqui. Tá dando pra ver, Andréia? Tá tudo ok? Que benção. Graças a Deus, né? Ui. Olha, tem muito cuidado com essa cola. Ela cola o dedo, ela cola tudo, gente. É um perigo. Aí nós vamos passar cola e vamos colocar aqui, ó. Só depositar. Boa tarde, Elisabeth, Juraci, Alegre, Barbosa, Herbeni, Monteiro, Lena. Meu Deus, já chegamos a 152 pessoas. 154 agora. Um beijo pra todos vocês. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas que Deus a todos abençoe. Eu sou do grupo Miramimos. Ah, sim, Vera Lúcia. Você também é minha amiga aqui do Facebook, né? Hoje nós estamos aqui na live, na minha página. Daniele de Biscuit. Primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Sim. Oi, Luciana Amaro. Obrigado, Karina, por compartilhar. Que Deus abençoe você. Dulce, Ivanilda, Maria Gene, Rérica. Uau, diferente o nome. Obrigado, Erika. Se inscreveu. Rérica, né? Rérica, com R. Uau. Diferente. Gostei. Marilza Leandro. Edilma Figueiredo. 187, Edilma. Meu Deus, que legal. A gente tem muito amigo aqui, né? A gente tá aqui pra poder compartilhar, dividir, né? Trocar as ideias. É o que eu falo, gente. Até a Moreca postou hoje no Face dela. E eu gostei muito do que ela postou. Ela falou sobre competição, né? A gente passa um tempão da vida achando que é uma eterna competição. Mas não é. Ainda mais nessa área do biscuit, nessa área do artesanato. Não é competição. É uma área de cooperação. A vida é cooperação. Uma ajudando a outra. Um ajudando o outro. Um a crescer. O outro cresceu. A gente bate palma. Uhul. A tua vitória é a minha. Mas não é uma coisa falsa. É uma coisa natural. Porque realmente é muito feliz quando você vê uma pessoa crescendo. Eu fico feliz quando as minhas alunas... Dani, o que você achou da minha peça? Dani, peguei uma encomenda de 50 potinhos de papinha. Eu fico... Gente, que legal. Uma pessoa que tá precisando ganhar um dinheiro. E aí consegue. Porque assistiu uma aula minha. As meninas aí do cordão de... Cordão e no briquinho de girassol. Fiquei muito feliz. A gente tá aqui pra isso, gente. Não é competição. Isso aqui não é competição. É uma cooperação. O que vocês estão fazendo aqui? Há uma hora dessa? Podem estar fazendo outras coisas. Tomando seu cafezinho. Vendo sua novela. Tá aqui, ó. 180 pessoas, meu pai. Me assistindo. Eu fico muito feliz. Aprendendo um pouquinho do que eu sei. Né, Maria Li? Cada um tem um dom e ajuda uns aos outros. Estou amando. Madeleine, Maria Li. Dani, você vai na Mega. Ai, Karina. Então, a Mega tá chegando, né? Na primeira vez. Deus abençoe o seu dom. Amém, querida. Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu recebo. Eu recebo. Benção, eu recebo. Quem não gosta de benção, né? E, principalmente, o melhor do que ter benção é ter o abençoador. Que é Deus. Se tem Deus, tem tudo. Então, Karina. Sobre a Mega, né? Então. Eu tô querendo ir. Mas. Apareceu. Apareceu uma outra coisa pra mim poder fazer. E eu acho que eu não vou poder ir. Apareceu uma outra coisa na área do biscuit, né? Então, a gente vai. E aproveita as oportunidades que vai. Que Deus vai abrindo. As portas que Deus vai abrindo, né? Mas eu quero sim. Donde. Donde. És os temes. Nossa. Espanhol, gente. Eu não falo espanhol. Ai. Ó. Coloca aí no Google o tradutor. Eu sou de Queimados, Rio de Janeiro. Coloca lá. Você vai saber de onde que é. Bota em português. Aí vai traduzir pra você em espanhol. Tem gente aí também dos Estados Unidos. Gente, que legal. Internet é fogo, né? Você vai longe. Deus abençoe a sua vida. Que você cura essa simpatia. Amém, querida. Luciana Barros Santos. Antônia Maria. Vamos voltar pra aula, gente? Lúcia Santana. Lúcia, minha querida. Tudo bom com você? Quarta-feira eu tô em jeiro pedreira. Que linda. A menininha do seu avental. Ah, essa daqui ou essa? Tinha mais, gente. Mas é aquilo. Vou dar aula. E as alunas ficam... Você me dá dano. Você me dá dano. E a gente acaba dano, né? Coração é um problema. Não é? Se você tem Deus, você tem tudo, minha filha. Tem tudo. Tem amigos. Tem tudo. Vamos voltar? Ó. Coloquei. Tá? Coloquei as costas do nosso quadrinho. Tá bom? Tá bom? Porque é aquilo. Você é artesã. O seu trabalho é dentro de casa. Então, você tem que fazer muitas coisas dentro de casa. Você pensa que o trabalho... Trabalhar em casa é fácil? Ah, eu vou trabalhar em casa. Você não faz nada em casa. Tem muita coisa pra fazer. É filho pra tomar conta. É casa pra arrumar. É roupa pra lavar. E tem que dar conta das encomendas. E é uma aluna que pede uma ideia. Dani, é muita coisa, gente. Goiás. Amo esse mundo de arte. Meu nome é chão. Olá, Roberta. Sandra. Vamos lá? Vamos voltar. Toda hora eu paro pra poder falar com vocês, gente. Eu vou voltar aqui pra aula, tá bom? Depois eu respondo vocês. Ó. Pra quem tá chegando agora, deixa eu mostrar o que nós estamos... O que eu estou ensinando a vocês, ó. Quem tem 25 anos pra cima, tá? 25 anos pra cima, vai lembrar desse casalzinho aqui, ó. Esse casalzinho, a Maré. Eu coloquei rostinho coladinho, tá? Quem lembra aí das figurinhas, do livrinho. Ele... Eu tô ensinando esse casalzinho aqui. Vou ensinar pra vocês, tá? Pra quem chegou agora. Aqui ele pronto, Cristina. Vai ficar assim, ó. Cristina Kelly. A Maré. Depois que vocês fizerem, me marcam, tá, gente? Ó, ainda vai ficar assim, ó. Balançando assim, muito bonitinho. Não tá achando o canal? Não tá me achando? Como assim? Quem tem meu link aí, por favor? Faz esse favor aí. Você ensina a pintura em vidro? Não, em vidro não, querida. Pintura em vidro não. Só no biscuit mesmo. Tinha o álbum, Paula? Eu falei no começo a minha saga, né? Que eu pegava do meu irmão. Meu irmão colecionava. E aí eu pegava dele. Que ele não veja essa live, tá bom? Vamos voltar. Aí agora nós estamos fazendo a base, tá? Do nosso quadrinho. Coloquei aqui atrás o EVA. E agora eu vou colocar na frente. Só isso. Tá? Vou passar a cola. É um CD que ia para o lixo, gente. Aí você converte isso em quê? Em renda. Ó. Vou colocar aqui, ó. Pode comentar aí, tá, gente? Depois eu respondo vocês, tá? Colecionava, Karina. Deveria voltar, né? Eu não sei nem quem são as pessoas que fizeram, né? Os fabricantes que falam, não sei. Os autores, né? Crédito total a eles. Porque eu nem sei quem foi que fez. Muito lindo, parabéns. Obrigada, Estela. Gente, o meu canal lá no YouTube é Daniele de Biscuit. É Daniele com dois L, tá? De Biscuit é tudo junto. De Biscuit. É junto, tá? Você vai me achar lá. Calma, você vai chegar lá. Vai ser um prazer ter vocês lá. Eu falei que quando chegarmos a mil inscritos, eu vou ensinar. Eu vou liberar essa aula aqui, ó. Do Scooby. Ó. Do Scooby Du, tá? Assim que chegarmos a mil inscritos lá no meu canal do YouTube, tá? Fazia coleção, Luciana? Fazia coleção de imagens. Ainda tenho. É mesmo? Muito prazer. Obrigada por nos ensinar. Obrigada você, Marcela, pelo carinho. Você tá aí. Recife. Ângela, pessoa firmo de Recife. Ô, terra boa. Oxi. Olha, eu nunca saí aqui do Rio de Janeiro, mas eu tenho vontade de conhecer. Ai, eu tenho vontade. Recife. Ai, eu tenho esses lugares assim maneiro, né? Caloroso. Essas praias maravilhosas. Muito lindo. Muito lindo. Obrigada, Eunice Almeida. Ó. Essa é a base do nosso quadrinho, tá? CD no meio. Alcinha. Depois vocês assistem com calma, tá? Eu vou adiantando aqui. Pode ser fazer um EVA. Isso. Sim, pode sim. Isso aqui é EVA, gente, tá? Pra quem chegou agora, eu cortei duas rodelinhas. De EVA e colei no CD, tá? Pode encapar o CD também com biscuit, tá? Mas aí eu quis fazer diferente. Eu gosto de misturar EVA, tecido. Eu gosto de misturar várias coisas no biscuit. Boa tarde, Meuri. Meuri Gerônimo. Ah, Vera. Mentira que você fez esse carinho em mim agora. Ai, que carinho. Olha aí, gente. A Vera Lúcia Xavier colocou o meu link aí do meu canal. Hum. Obrigado, Vera. Caramba, que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz mesmo. Que Deus a todos abençoe. Que tudo que vocês desejarem pra mim seja o dobro pra vocês. Tá bom? Muito obrigada por esse carinho. Isso. Daniele de biscuit. É isso mesmo. É só ir lá. A Vera Lúcia colocou o link aí, gente. Ó. O link tá aí. A Vera colocou. Fiquei feliz agora. Obrigado. Ô, Miriam. Miriam Medeiros, me diz uma coisa. Se eu for pra sua casa, se eu for em Recife, você me dá moradia aí, dá? Ah, eu vou aí, Miriam. Me chama que eu vou. Não dá confiança, não. Ali no seu trabalho. Sou de Codô Maranhão. Maranhão. Meu Deus. Eu conheço também uma família que mora em Maranhão. No Maranhão. Uns conhecidos nossos de infância. Maranhão. Gente, que legal. Aí, vamos voltar. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui, tá? Sempre fica um excessozinho. Acho que ele pode ser feito de isopor e EVA. Olha, isopor, você diz por dentro do biscuit. É isso que você quer dizer, Marcela Freitas? Balsas Maranhão. Que prazer, Silvana. Preciso falar, essa região dos lagos. São Pedro da Aldeia, eu conheço essa terra. Já estive aí várias vezes. Tenho amigos que moram aí. O meu pai mora em Arraial do Cabo. Terra feia, né? Nossa, Arraial do Cabo é muito feio. Nossa. Nem tem praia bonita. Nada disso. São Pedro da Aldeia, eu amo esse lugar. Estou seguindo o filme todo. Obrigada, Marcela Freitas. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, querida. Todos vocês estão se inscrevendo lá no meu canal. Eu já agradeço, tá? Eu tenho o costume, gente, das pessoas que tem canal, eu também retorno a inscrição, tá? Eu vou lá e me inscrevo no canal da pessoa mesmo. Ah, mas eu nem tenho vídeo. Às vezes eu vou lá, se eu tenho só um inscrito no canal da pessoa, eu vou lá e me inscrevo. Porque a pessoa se dedicou, foi lá, quis se inscrever no meu canal. Que prazer. É uma forma de eu retribuir o carinho. Tá? Vai falando pra amiga aí. Magé. Magé. Conheço, Magé. Já morei, sabe aonde? Pé de Magé. Eu já morei. Gente, eu já morei em tanto lugar. Mas em tanto lugar. Obrigado, Marcela. Obrigado. Ai, graças a Deus. Eu tô aqui pra isso. Essa alegria, ela vem de Deus. Essa alegria vem do Espírito Santo de Deus. Não vem de nós, não. Vem de Deus. A alegria que a gente sente de acordar. Mesmo dia, se o dia estiver frio, né? Chuvoso. Obrigado, Lena. Muito obrigado, tá? Por ter se inscritado no meu canal. Mesmo se o dia estiver chuvoso, gente. E a gente consegue acordar feliz. Com motivo pra viver. Esse motivo se chama Jesus. É Deus. Se não tem Deus, gente. A gente realmente fica muito triste. Muito triste. E a tristeza nunca acaba. Mas se tem Deus, a tristeza pode até vir. Como diz a palavra do Senhor. A tristeza... Pode a tristeza durar até uma noite. Ela dura uma noite inteira. Mas a alegria, ela vem pela manhã. De repente, a sua manhã pode ser agora. Né? Esse horário da tarde. A sua manhã chegou. Viu, querida? Que tava triste aí. E agora tá feliz. Graças a Deus. A alegria chegou pra você. A felicidade chamada Jesus chegou na tua casa aí. Viu? Onde você tá me assistindo. É ele. É ele mesmo. Toda hora eu dou sempre pra ele. Do que eu faço. Do que eu sou. Tudo é dele. Obrigado, Karina. Ah, você é um amor, Karina. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, gente. Ó. Tirei o excessozinho. Tá? Agora nós vamos reservar essa base. E vamos fazer... Vamos pegar... Na massa. Tá bom? Ó. Eu já deixei separado aqui. Olha, a Luciana Barros Santos botou um histórico. Ai, depois eu vou ler com calma. Sobre o casal Amaré. Sucesso absoluto nos anos 1980. Meu Deus. Confessando pra todo mundo online agora. Quantos anos a gente tem, né? Ah, mas eu não tenho vergonha não, gente. Nesse tempo aí, eu sou de 82. Depois eu vou ler com calma, querida. Daniele, primeira vez. Sou de Vitória. Vitória. Que legal. O nome do local já é maravilhoso, né? Vitória. Eita, agora ainda é serva de Deus. Serva e bênção. Confessou mesmo. Pode ser com feltro? Eita, agora... Então, eu tava respondendo... Eu não sei se foi você que eu falei agora há pouco, Roberta. Eu fui com uma outra amiga aí. Eu falei que com feltro eu nunca fiz. Mas deve ficar muito bonito. Deve ficar show de bola, sim. Testa, ô, Roberta. Faz o teste. Corta no EVA, né? No tamanho do CD. No EVA, ó. No feltro. E testa. Faz um teste. Deve ficar bom, sim. Nunca fiz. Como eu tava falando, eu já fiz com tecido. E agora eu tô fazendo com EVA. Porque eu gosto de misturar. Tá aí. Eu vou fazer em feltro. Vou comprar um feltro. Eu nem sei como é que fala semento. Ih, tá caindo a internet. Não pode cair. Não cai a internet. Ó. Amém, querida. Testa assim e depois mostra pra gente. Eu também sou de 80, ó. A luz aqui tá batendo, ó. Pro rostinho dela, ou dele, né? Nós vamos precisar de uma bolinha na cor pele, tá? Pra quem tem balança. Quem tem balança. Márcia Cristina. Chegou agora. De novo, Iguaçu, Sueliviana. Vila Velha, Espírito Santo. Gente, que legal. Sejam todos bem-vindos. Nova Iguaçu, pertinho de mim. Eu sou de queimados. Ó. Vou ensinar essa peça aqui, ó. Pro dia dos namorados. Tô ensinando agora. Vou começar agora. Já ensinei a base. E agora eu vou... A minha também tá caindo aqui, gente. Desculpa aí. Caxias do Sul. 40 anos. 78. Olha, eu tô com 36, gente. Tem vergonha de falar, não. 36 bem-vividos. Pra glória de Deus. Ó. A maré. Eu coloquei rostinho coladinho. Pra quem tá chegando agora, tá? Eu vou ensinar esse quadrinho aqui, que é um móbile também, tá? Alvorada, Rio Grande do Sul, né? Ó. Vamos lá. Pra quem tem balança, na massa pele, você vai tirar 20 gramas. Ah, Doni, mas eu não tenho balança, mas eu quero fazer o casalzinho a maré. O que você vai fazer? Uma bolinha. É... Você vai se basear pela bolinha de isopor. Deixa eu mostrar aqui. Gente, eu não tenho nenhuma bolinha de isopor aqui perto. Ah, meu pai, bolinha de isopor. Não tem bolinha de isopor? Então, você vai pegar o número 30, só pra se basear. Não vamos usar ela na peça. Só pra se basear. Anchieta. Anchieta, Rio Grande do Sul. Anchieta, Rio de Janeiro? Hein, Márcia Cristina? Conheço a Anchieta. Eu morei na Pavuna. Gente, eu já morei em tanto lugar. Eu já morei em... Eu tô falando até com a amiga que mora em Magé aí. Eu já morei... Eu sou da Pavuna. Nasci na Pavuna. Aí fui morar lá em Santa Cruz da Serra, Nova Campinas. Nova Campinas, lá perto de Magé. Ó, uma bolinha de 30. Só pra quem não tem balança. Se baseia na bolinha de 30. Você que é iniciante, não tem balança. Uma bolinha do tamanho da bolinha de 30. Uma bolinha de massa, pele. Deixa eu falar de novo. Massa, pele. Tá? Do tamanho de uma bolinha de isopor. Número 30. É, Rosana? Gostou, Marta? Ó, uma bolinha sem rachadura. Essa bolinha. Com essa... Com a nossa conchinha. Nós vamos... Tá dando pra ver aí? Jandira, São Paulo. Fique à vontade, querida. Regina Ferrari, sua linda. Ah, tá falando com alguém. Na verdade, eu amo. Eu moro em Rosa dos Ventos. Nossa, isso. Ó. Com a nossa conchinha, a gente vai achatar levemente. Tá? Ó. Aqui atrás vai ficar chapadinho. Como se fosse fazer ímã de geladeira. E aqui na frente... Tá dando uma claridade, né? Deixa eu ver a lâmpada aqui. Melhorou a luminosidade? Responde aí, gente. Gente, se melhorou. Tá dando pra ver? Ó. Vai ficar assim a cabecinha dela. Dela ou dele, né? Aí você vai... Vai ajeitar. Vai modelar. Vai ficar exatamente assim. Tá bom? Obrigado, Marina Alva. Obrigada a você que tá compartilhando. Você que tá se inscrevendo lá no meu canal, Daniela de Biscuit. Eu também tô no Instagram, Daniela de Biscuit também, tá? Tô ensinando agora aqui essa pecinha aqui, ó. Tá? Para o dia dos namorados. Dá pra ganhar um dinheirinho. No final da nossa live eu vou falar quanto que você pode vender. Por quanto... É uma sugestão de preço, né? Pra hoje. Pra esse ano. 2000 e... Nós estamos em 2019, Daniela. Dia 20 de maio. 20? Hoje é dia 20? É, 20 de maio do ano de 2019. A pessoa se perdendo o dia, gente. Aí, ó. Deu uma leve chapadinha, né? Chatadinha. Tá bom? Vai ficar assim. E agora nós vamos vir com um pedacinho de massa. Isso aqui é pros dois, tá? Essa modelagem é a mesma pra menina e pro menino, né? Pro casal, pros dois. É, Silvana? A pessoa esquecendo que dia é hoje, gente. A pessoa não tá bem, não. 20 de maio. Então, eu vou dar depois no final o valor de hoje. Tá bom? Porque, de repente, você tá vendo o vídeo e já é o ano 2020 ou 2025, não sei. Aí vai pensar que é o mesmo valor. Não, gente. As coisas ficam realmente mais caras, né? Às vezes abaixa. Às vezes aumenta, né? O feijão andou barato, mas agora tá caro. O tomate também, né, gente? Gente, aumenta, o preço abaixa, não é? Irmã Dora, eu não sei fazer as carinhas. Então, Dora, Vanato, eu tô ensinando aqui agora as carinhas, tá? Você chegou agora, Dora? Então, ó. A carinha é isso aqui. Depois, a gente vai pintar o olhinho, o narizinho e a boquinha. Quem conhece esse casalzinho sabe que o rostinho deles já é todo pintado. Inclusive, eu tava lá reparando as fotos deles. A sobrancelha dela, olha só, se você reparar, a sobrancelha dela tá acima do cabelo. Eu falei assim, gente, mas a sobrancelha tá acima do cabelo. Na foto é assim, tá? Então, eu gosto muito de respeitar, tá vendo? Tem esses fios assim preto no cabelo dela. Eu gosto muito de respeitar o personagem que eu tô fazendo. Não é, Lucimara? Tá tudo caro, filha. Falando em caro, eu tô até assim estudando sobre empreendedorismo. Na área do artesanato, né? E a gente percebe, eu até peguei pra mim esse lema, de que o artesanato, ele não tem preço, gente. O artesanato, ele tem valor. Se nós, artesãos, não valorizarmos o nosso trabalho, porque é um trabalho, já é reconhecido. Você que é artesão há muito tempo e ainda não é pago o seu MEI, por favor, vai atrás, corre atrás, paga direitinho, tá bom? Pra você garantir sua aposentadoria, tá bom, gente? E se a gente quer artesão não valorizar, ninguém vai valorizar a gente. Ah, o tomate tá caro, mas você deixa de comprar o tomate? Não, você vai lá e compra. Ah, o feijão tá caro, mas você deixa de comprar? Não, eu vou lá e compro, né? Ah, o artesanato é supérfluo, ok. Se você não quer o artesanato, ok. Só não desvaloriza quem tá comprando, né? Ou quem faz o artesanato, tá bom? Ó, a orelhinha é uma pequena bolinha sem medida, tá? Lídia Codessa de queimado, vizinha! Lídia Codessa, uau! Vizinha de queimados! Tamo juntos, queimados! Sou também daqui. A Gisele também tá aí vendo, arroz, tudo queimado. Sou de Pernambuco, da cidade de Palmares, depois de Recife. Meu Deus! Que legal! Ó, bolinha. Vamos fazer uma coxinha. Movimento de coxinha. Quem nunca fez coxinha, né? Vai ficar assim, ó. A orelhinha deles. E a orelhinha desse casal é bem grandinha também, tá? É grande mesmo a orelha. Aí nós vamos colocar aqui do ladinho. Vamos passar cola. Já falei demais. Ó. E eu vou posicionar aqui a orelhinha dele. Ou dela, né? É, Vera. É complicado, né? Tudo tem um valor. Pela forma que faz o tempo dedicado e carinho pra rezar as peças. Sou de encomendador Soares, Nova Iguaçu. Então, pertinho de mim também, Marise. Tá tudo pertinho, Marise. Que legal. É, Vera. É complicado, sabe? Esse lance das pessoas não valorizar. Eu cheguei num tempo que eu já reclamei muito, já chorei muito. Agora, não mais. Não reclamo mais, não. Se a pessoa valorizar, nossa, eu valorizo a pessoa também. Dou brinde. Ah, eu faço tudo pra poder conquistar aquela cliente. Mas se a pessoa... Ah, tá caro. Ok, querida. Numa próxima oportunidade eu vou poder te atender. Se Deus assim permitir, né? Fazer o quê? Complexo Alemão. Sou de Ramos, Rio de Janeiro. Todo mundo pertinho. Quem valoriza o nosso tesouro não são os estrangeiros. Não é, menina? É verdade. As pessoas de fora valorizam mais. Ó. Coloquei uma orelhinha. Tá? Como eles vão ficar de rostinho colado, a outra orelha não precisa colocar. Tá? Tá dando pra ver? Eu fiz só essa orelhinha aqui. Tá bom? Ó. Uma orelhinha de um lado só. Tá legal? Não sei se fiz certo. Artesã Marcela. É, Karine. É complicado, né? Ô, Marcela. Não sei o que pode estar acontecendo, então. A Vera conseguiu colocar aí nos comentários o link do meu canal. A Vera tinha conseguido colocar aí, ô... O artesã Marcela. Não sei o que aconteceu. Mas não tem mistério, não, gente. É só lá no YouTube. Você clica lá. Daniele de biscuit. Daniele com dois L. De biscuit. Aí vai aparecer minha cara lá e você vai lá... Se inscreve. Tá bom, gente? Aí nós vamos fazer esse rostinho duas vezes, tá? Um com a orelha. Com a orelha lado de cá, direito e outro lado esquerdo. Vai ficar assim. Tá dando pra ver? Marcela fez minha cara lá e eu quero ter essa Marcela. Depois eu vou te procurar, Marcela. Pode ter certeza. Não, perda aqui. Eu vou aprender. Pode ter certeza que eu vou atrás de você aí nas redes sociais. E eu vou te acompanhar. Vou te seguir, tá? Todo mundo que tá me seguindo, eu vou retornar com certeza, tá, gente? Eu vou chegar junto com vocês aí. Quem tem canal, eu vou me inscrever também. Porque eu sei que estamos aqui pra cooperar. Uma ajudando a outra. Tá bom? Ó, vai ficar assim. Tá muito claro? Tô dando pra ver? Ó. O rostinho deles. Tá legal? Vou virar aqui pra mim um pouquinho. Só pra mim poder posicionar. Esses daqui eu fiz um pouquinho mais cedo. Porque quem trabalha com biscuit, né? Quem já tá aí nessa vida, sabe que é importante você deixar secar. Tá bom? Secar um pouquinho. Dá aquela ressecada pra você poder pintar e finalizar a peça. Então, eu fiz esses rostinhos mais cedo um pouquinho. Tá bom? Pra quem chegou agora. Ó. Estou ensinando esse casalzinho aqui para agora, para o dia dos namorados. Depois eu vou voltar com outras aulinhas também pro dia dos namorados, tá? Vou colocar lá no canal do YouTube. Tá bom? Ó. Tá? Estou ensinando esse quadrinho aqui, a maré. As meninas de 25 anos pra cima vai lembrar. Você que tá chegando agora, tá? Vamos lá, gente? Acho que eu tô aqui muito tempo. Até tá passando a hora do café, né? Uh! Vamos lá. Aí você vai posicionar do jeito que eles fiquem com o rostinho colado, tá? Ó. Deixa eu virar pra vocês aqui, ó. Ó. Depois eu vou responder a todos vocês, tá, gente? E eu não tô dando conta não, gente. Ó. Vai ficar assim. Tá legal? Vou virar aqui pra mim. Só que eu não vou colar eles agora. Por quê, Dani? Porque eu vou colocar cabelo neles. Tá bom? Aí depois que eles estiverem já... Todo prontinho aí, eu vou unir eles, tá bom? Vamos lá pra... Vamos deixar aqui, né? Vamos reservar um pouquinho. E vamos voltar pra base. Tá? Ó. O que nós vamos fazer na nossa base? Ó. Você vai precisar de massa vermelha. Se não quiser fazer vermelha, faz de outra cor. Tá bom? Aí é opcional. Se quiser fazer azul, amarelinho, tá bom? Aí você decide aí a cor que você quer fazer. Tá bom? Faz EVA também? Eu faço EVA, mas amo todas as artes. É, artesã Marcela? EVA. Já trabalhei com EVA, mas eu não me adaptei com EVA, não. Eu fazia bonecas também de EVA, mas não me adaptei. Agora com o biscuit eu já gostei, já... Parece que já foi, sabe? Ele me atraiu, eu atraí ele. E eu gosto muito de biscuit. Mas eu já trabalhei com EVA, mas eu ainda uso EVA no biscuit. Né? Ó. Sova massa. Você que é iniciante aí, ó. Tirou do saquinho? Tem que sovar, tá? Lúcia Ferreira. Boa tarde, Lúcia, Viviane, Gonçalves. Boa tarde aí. Sejam todos bem-vindos, tá? Ó. Sovei a massa. Não tem medida, tá? É o suficiente... Deixa eu tirar aqui. É o suficiente pra podermos envolver toda essa base. Tá bom? Não tem um peso certo, não. Viviane Gonçalves. Seja bem-vinda, querida. Na verdade, eu tava falando com as meninas que estavam aí anteriormente, né? Que estão me acompanhando até agora aí. É a primeira vez que eu faço live aqui na minha página, tá? Na página do Daniel de Biscuit. Mas, geralmente, eu faço live no meu perfil Daniel de Biscuit. Eu vou começar a fazer live lá no YouTube também. Fica bem legal, né, gente? Mas eu preciso de mil inscritos. Porque assim que eu chegar a mil inscritos no YouTube, vou liberar essa aula do Scooby-Doo pra vocês. Tá? Ele fica com 23 centímetros de altura, Scooby-Doo. Amo esse cachorro. Ele é lindo, né, gente? Lá no meu canal do YouTube. É só ir lá e se inscrever. Tava falando com as meninas aí mais cedo. Viviane que chegou agora. Lúcia. Olá, Dorinha. Tudo bom, querida? Boa tarde. Ó, tô abrindo aqui a massa pra gente poder envolver toda essa base, tá? Vi que foi muito. Vou tirar. É, Viviane. Verdade, querida. Eu me apaixonei. Na verdade, eu já fiz tanta coisa em artesanato. Eu também já fiz MDF, decoupagem. Mas quando eu vi o biscuit, e ele me viu, e eu peguei nele, porque há 14 anos atrás, quando eu comecei a fazer biscuit, não existia essas massinhas prontas, não. Não. Não mesmo. Vai conseguir, Eliane. Vai conseguir sim. É persistência. Ô, mulher. Vambora, mulher. Persiste, insiste. Não para, não. Vai conseguir sim. Não chora, não. Sova, 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 sova. Amassa, amassa, amassa. Eu tava falando, gente, que há 14 anos atrás, quando eu conheci o biscuit, não era essa facilidade que tem hoje em dia, não, gente. Hoje em dia tem canal de YouTube, tem live, tem massa pronta. Você compra ela já pronta, já vai usando, já vai fazendo. 14 anos já tá antes disso não, gente. Tô velha, né? Eu fazia em casa mesmo. Juntava o amido de milho, né? O maisena, né? A cola e, ó, minha filha, massinha de coxinha, ó. A munheca aqui que sabe. Fiz muita massa de biscuit. Caseira? Hoje em dia tá fácil, gente. Hoje em dia só não aprende quem não quer. Quem não quer mesmo, amor. E tá muito fácil hoje em dia, gente. Na nossa época era revista. Você tinha que comprar revista. E eram revistas bem caras. Eu tenho até hoje. Minha tia até me presenteou com uma. Uma linda, que nem era daqui. Nem é daqui a revista. É lá de fora. Qualquer dia desse eu vou mostrar aqui pra vocês a revista que a minha tia me deu. Cléia de São Luís Maranhão. Já me escrevi com certeza. Tá bom, Marcela? Assim que acabar a live eu vou lá. Vou lá ver. Vou te aceitar, minha querida. Vai ser o maior prazer aceitar todos vocês, tá? O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô abrindo uma minhoquinha. Que eu vou envolver, tá? A nossa base aqui. Tá bom? Você vai fazer essa minhoquinha do tamanho que envolvo, ó. Tá dando pra ver aí? Vai sim, Maria do Céu. Viviane Cavocante. Vou estando em ramas porque morei em Alaria, mas faz tempo que morei. É, Viviane? Que legal. Maria do Céu. Vai aprender sim, Maria. Tem que insistir, persistir. Sovou, sovou, amassou, amassou. Deu errado? Refaz. Tenta de novo. Biscoe é como a vida, né, gente? Não deu certo. Tenta de novo. Não deu certo. Craquelou a massa. Faz de novo. Não é? Leia os comentários. Ô, Cléia, você tá falando comigo? Me lê os comentários. Então, Cléia. Cléia Mendes. Foi o que eu tava falando. Tá passando muito rápido pra mim. Algumas eu tô conseguindo visualizar e responder. Nem todas eu tô podendo agora. Mas assim que acabar a live, fica tranquilo que eu vou responder vocês, tá, gente? Não é foto de educação. Não saia daí porque eu tô de foto de educação. Não é. Não é. Papai e mamãe ensinou a educação. É que tá passando muito rápido. Mas eu vou ler, tá? Pode ficar tranquila. Ó, gente. Fiz a minhoquinha. Pra mim aqui já deu. Tá? O que nós vamos fazer? Uh! Ó. Vamos passar cola instantânea em toda essa borda aqui. Vou fazer devagar, tá? Pra que vocês possam visualizar bem aí. Ah, obrigado, Viviane Gonçalves. Obrigada pelo carinho. A gente tenta, né? Vai melhorando aqui. Eu tenho muito o que aprender ainda, gente. Muito o que aprender. Eu aprendo com vocês. Eu aprendo com muitas amigas aqui do Face, dos grupos do WhatsApp. Eu aprendo até hoje. A gente nunca para de aprender. Nunca para. Obrigado, Samara. Obrigada pelo carinho. Seja bem-vinda. Volte outras vezes, Samara. Se inscreva no meu canal. Hoje eu tô pedinte, né? Tô pedindo mesmo. Tô pedindo. Gente, se inscrever no meu canal no YouTube. É de graça, gente. É só lá e clicar. Mais nada. Puh, que clicou. A gente chega a mil e eu libero a aulinha do Scooby-Doo. Tá? Lembrando que no final dessa aula eu vou dizer pra vocês quanto pode se vender essa peça aqui, tá? Ó. Passei a cola. A cola instantânea. Ó. E eu vou só... Obrigada, Eliomara, Silveira, Marisa e Peixoto. Obrigada, querida. Maria do céu. Sim, Maria. Primeira vez de muitas, né? Vai voltar várias vezes, né, Maria? Maria do céu. Olha só. Isso é profético. Maria do céu. Vai pro céu com a gente, né? Quando Jesus voltar. A gente vai se ver lá, né, Maria? Se Deus quiser. Isso é maravilhoso, né? Pois é, menina. É muito rápido. Quem dera eu pudesse fazer a aula aqui, né? Que eu tenho que olhar o que eu tô fazendo pra não derramar essa cola na minha placa. Porque quando essa cola cai na placa, é horrível, gente. Eu não consegui tirar, não. Tem um pedacinho aqui que tá com essa cola. Aí eu tenho que ficar olhando aqui pra peça. O que eu tô fazendo é ao mesmo tempo falar com vocês e responder vocês. Obrigada aí pela compreensão, tá, gente? Gente, não é falta de educação, não. É porque tá passando realmente muito rápido o comentário de vocês. Então, Maria do céu. Celina Azevedo, Angra dos Reis. Crochê. Crochê! Celina, eu... Minha mãe... Minha mãe me ensinou crochê. Mas eu nunca consegui fazer aqueles pontos, gente. Aquilo é muito difícil. Nunca consegui fazer. Nem a borda de um... De um porta... De um... Como é que é o nome, meu Deus do céu? Um pano de prato. Não conseguia fazer. Ô, Samara, as minhas que estão perguntando. Dorinha. O meu canal é Daniele de Biscuit. A Vera Lúcia colocou o link aí nos comentários, gente. Isso, artesão Marcela. Vamos chegar a mil rumo, a mil rumo. Ai, ai. A Vera. A Vera colocou pra mim essa gracinha, essa delícia de amiga aí que eu conquistei. Que eu arrumei. Ela colocou pra mim o link aí, ó. Ela colocou de novo. É abusada. É abusada. Vera Lúcia. Já te amei, menina. Eu gosto de gente assim. Abusada. Ousada. Ai, ai. Que Deus te abençoe, Vera Lúcia. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Nossa, que amor. A gente sente um carinho de vocês aqui comigo na live. Uma hora dessa. Já estamos chegando de noite aqui, gente. Não faço nem ideia que horas seja. Mas já deve ser quase seis horas, né? Vamos correr, Daniele. Ó. Fechei aqui. Aqui você vai dar o acabamento aí na sua casa, tá? Como você pode fazer isso? Um pouquinho de água. Tem gente que usa o poliflor. E passa aqui. Pra poder unir essas partes, tá? Como nós estamos numa live. Eu não vou fazer isso agora aqui. Porque vai demorar. Nós já estamos aqui há muito tempo, né, gente? Eu tô perturbando vocês há muito tempo aqui, gente. Já tá na hora de ir embora, não, Daniele? Ó, meu Deus. Vamos lá. Já posso ir embora, gente? Não, Dani. Ainda não, Dani. Calma aí, Dani. Ainda falta. Ó. Eu envolvi, tá? Com a massa vermelha. Tem gente que já saiu, voltou. E eu não tô aqui. Ó, envolvi tudinho a nossa base. Gente, essa base aqui dá pra fazer mil e uma coisas. Dá pra fazer no quartinho de bebê. Eu vou botar lá no meu canal também. É... Uma ovelhinha que eu fiz com essa mesma base aqui, gente. Isso aqui é pro lixo, gente. Isso aqui é CD. CD. E você pode ganhar, né? Gerar renda aí na sua casa com essa base aqui. Tá bom? Tá bom? Perdeu não, Andréia. Eu só passei o rostinho. Agora eu vou ensinar a pintura do rostinho. Ó. Vai ficar assim a nossa base. Tá bom? 5 e 36, Daiane. Viu? É que eu imagino assim. Tá escurecendo. Então daqui a pouco já vai dar 6 horas, né? Daqui a pouco meu filho vai ligar. Avisando que chegou na casa da avó. E eu tô aqui ainda. Vamos voltar pros nossos bonequinhos. Pra quem chegou agora. Ó. Posso ir embora? Não, Celina. Adorinha. Vocês querem mais? Quem quer mais aí levanta a mão. Ai, que palhaça, gente. Não vi que eu... Ai, ai. Gente, perdão aí, tá, gente? A brincadeira. Tem gente que gosta. Tem gente que não gosta, né? Fica incomodada. Mas quem me conhece assim já há muito tempo sabe que eu sou palhaça. Eu gosto de graça. Não é por maldade, não. É porque eu sou assim. Fica. Fica, né, artesão Marcela? Obrigada. Eu vou ficar, então. Vou ficar só mais um pouquinho. Até acabar a aula, tá bom? Ó. Pra quem chegou agora. Nós estamos fazendo esse casalzinho para o dia dos namorados, gente. Vamos lucrar aí. Você que faz feira. Você que vende no portão de casa. Vamos ganhar dinheiro. Vamos gerar renda. Vamos, vamos. Então, eu tô aqui pra isso, ó. Pra ensinar vocês, pra ajudar. Tá bom, ó. Mesmo tempo que ele é um quadrinho. Tá vendo aqui? Você vai pendurar na parede. E aqui, fica balançando. Olha que gracinho. Cheio de coração. Cheio de amor pra dar. Né? Que os casalzinhos são assim, né? Você que já é namorada aí há um ano, dois anos, 20 anos namorando, 30 anos, 50 anos namorando. Que delícia, não é? A gente namora pra casar e depois a gente casa pra namorar. Porque depois que casa, o namoro tem que continuar, gente. Oxe. Né, não? Esse ano eu vou fazer 15 anos de casada, gente. Meu Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. 15 anos de namoro. 15 anos namorando. E 15 anos casada com meu amor. Chamado William. Ai, ai. Ó, vai ficar assim, tá? Pra quem chegou agora. Carla Gomes está assistindo. Fátima Mendes. Oi, querida. Seja bem-vinda. Todos estão chegando aí agora, tá bom? Vamos lá? Vamos reservar a nossa base. E agora nós vamos fazer... O... Eu vou fazer o cabelinho agora, não. Vamos fazer o... O... O zóio. O zóio deles. Fazer o zóio, o nariz e a boquinha. Tá? Ah, eu também gosto... O... Maria Aparecida. Ah, não, gente. A vida já... Já tá tão difícil, né? Ainda vai ficar triste o tempo todo. Triste, triste, triste. Tristeza. Não, gente. Não. Você pode até ficar triste um dia. Algumas horas. Né? Ter duas horas. Triste horas. Cinco horas. Né? Permitir você ficar triste. Mas passou disso, gente. Já não é legal, não. Sai daí. Sai dessa tristeza. Trinta anos, Dorinha. Olha, pra quem perguntou aí sobre a receita do biscuit. Eu não tenho, não. Nunca fiz vídeo. Mas a gente pode fazer um vídeo. Né? Relembrar, né? Bem raiz aí. Né? A gente pode fazer. Mas o... Eu tô procurando, gente. Um papel pra mim poder mostrar pra vocês. O olho. Trinta e seis anos de casada, Celina. Parabéns. Poxa. O William sortudo. Ai, o William me ama mesmo. Porque pra me aguentar, tem que me amar. Ai, eu também o amo muito. Então, meninas. Vamos pro... Trinta e nove, Marise. Quem perguntou da receita aí, a gente pode sim. Não uma live, né? Porque senão vai ficar muito grande. Mais do que chata essa. Mas a gente pode... Eu posso sim providenciar uma aulinha. Tá bom? De como eu fazia as minhas massas. Então, vamos lá, gente. Pra fazer os olhinhos deles. Pra quem nunca pintou, né? Na vida, assim, né? Começou... Não tem essa prática. Até eu, até hoje em dia. Pra mim fazer uma coisa. Que não tem molde, nada. Eu venho pro papel e lápis. O que que eu faço, ó? Eu sei se vai dar pra vocês verem aí. Que o olhinho deles... Olha como é que é o olhinho deles, ó. Tá vendo? Por isso que é bom esperar secar. Outro dia você vem e faz o... O zóio. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Eu não vou poder responder agora, tá bom? Ó. Você vem... A base... É um tracinho. Tá? Dos dois lados. E você vai subir aqui, ó. Tá? É isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai... Onde que tá a claridade de não bater. Gente, tá muito claro aqui, gente. Não tá aparecendo. Pelo menos eu não tô conseguindo enxergar. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Olha que eu já escureci bem, hein. Não tá aparecendo. Vou fazer no... No papel... No... Com a tinta. Eu acho que vai aparecer. Olá, Luzinete! Quem mais tá aí? Emerita Betel. Seja bem-vinda, querida. Raquel Oliveira. Ai, menina. Você é boa em desenho, Karina? Eu ainda apanho até hoje. Ah, mas eu não desisto, não. Eu tento, tento. Vou tentando. Até ficar bom. Olha, gente. Eu uso esse... Esse... Pincel aqui. Tá? Desse... Ele vem... Ele é tipo uma canetinha em cima. É um tubo. Você põe caneta aqui... É, caneta... Olha, meu Deus. Põe caneta aqui dentro. Claro que não. Cadê, gente? Os coraçõezinhos aí? Cadê? Ah, tem que ter muitos corações, né, Marcela? Ô, Lu. Chegou atrasada? Não, minha querida. Vai ficar gravado, tá? Esse tubinho aqui, eu coloco tinta PVA dentro dele, tá? E aí, eu já uso aqui, ó. Facilidade total. Ó. Tá bom? Não tava aparecendo, menina. Eu acho que é a claridade. Olha que eu já tirei aqui, ó. Se eu desligar... Vamos ver. Acho que vai ficar muito escuro agora. Vem agora. Acho que agora foi, hein? Olha aqui. O roxinho deles é isso aqui, ó. Ai, Fernanda. Oi, Fernanda Boutini. Amo seus trabalhos, Fernanda. O que você tá fazendo na minha humilde live, menina? Obrigada pelo carinho, querida. Ó. O roxinho deles é isso aqui, ó. Tá? Esse narizinho assim, tá bom? Obrigado, Karina, pelos coraçõezinhos. Obrigado mesmo, queridas. A todas aí. Muito obrigada. Ó. Você vai fazer esse rostinho neles aqui, tá bom? Eu também adoro esse pincel, gente. Isso aqui é um adianto pra vida. Eu já usei muitos outros pincel, mas esse aqui tem me ajudado muito. Facilitado minha vida. Ó, vamos ver se vai aparecer aí agora, tá? Na altura do narizinho, do narizinho, ó. Na altura da orelha, nós vamos fazer dois risquinhos. Um risquinho pra um olho. E um risquinho pro outro olho. Gente, pinta-olho já é bem complicado sem estar ao vivo, tá? É um desafio. Ao vivo, então, minha filha. É complicado, ó. Deixa eu ver se vai aparecer pra vocês. Deixa eu desligar aqui a luz. Ó. Vai ficar dois tracinhos, tá vendo? Que vai ser a base do zoinho deles. Obrigado, Karina. Já agradeci, né? Karina, Vera. Essas meninas são uma delícia de amigas. Obrigado, obrigada, Fernanda. Apareceu o rostinho, viu? Eu tive que desligar uma luz que tava aqui. Porque às vezes eu acho que tá muito escuro. Obrigada por esse feedback aí, tá, gente? Aí fez esses dois tracinhos. Agora a gente vai vir aqui, ó. Gente, deixa eu ficar quieta aqui rapidinho. Porque falar e pintar é difícil. Ficou torto. Viu? Ficou torto, gente. Ficou torto. Vocês querem rir? Ai, ai. Ó. Ficou torto. Aqui, ó. Tá vendo que tá torto? Nossa, a Dani ficou torto. E agora? Ai, acabou minha vida. Acabou tudo. Vou morrer. Não, gente. Calma. Não se desespere. Calma. Ontem esse pincel mágico. Então, o... Artesã Marcela. Eu comprei esse... Eu comprei ele como tubo de... Tubo para esmalte. Sabe onde que eu encontrei ele? Vou contar pra vocês. Eu comprei ele. Nessas casas que vêm de esmalte, que vêm de... Casas de manicure, né? Lojas de... Essas lojas que vêm de unha postiça. Tudo relacionado a unha, cabelo também, né? Você vai lá e você pede por tubo de... Tubo para esmalte. Aí vem esse tubo aqui, né? Eu não sei nem se eu tenho uns aqui. Ó, tem um outro aqui que eu ainda vou usar, ó. Ele é assim, ó. Ó. Eu comprei ele. Ele vem assim, ó. Ele tem uma... Ele tem uma cabecinha que eu não sei onde enfiei, gente. Mas é aqui, ó. Tá? Eu comprei em casas de... De esmalte. Tá bom? Essas lojas de... Ai, meu Deus. Esqueci o nome. É esmalteria que fala? Não sei o nome agora que dá. Aqui na minha cidade... Eu não encontrei, não. Mas eu encontrei em Nova Iguaçu. Na loja... Gente, eu esqueci o nome da loja agora. Mas essas lojas de esmalte. Que vende esmalte. Porque as manicuras, elas colocam esmalte aqui dentro. Pra poder fazer aquelas pinturas maravilhosas nas... Nas suas clientes. Tá bom? Aí vamos voltar. Eu tava falando sobre... Sobre o olho que ficou torto, né? Ai, que desespero. Não, você vem com cotonete com água, ó. E só vai tirar. Tá, gente? Eu vou adiantar aqui. Vou fazer só em um. Tá? Porque senão vai demorar. Eu já tô muito tempo aqui. Já tô ficando agoniada já, gente. É só praticar, gente. Tem que praticar. Tá bom? O primeiro vai ficar perfeito? Não vai. O segundo vai ficar perfeito? Também não. O terceiro? Pode ser que sim. E o quarto? Talvez sim. Você vai tentando várias vezes. Mas aí você fica quieta. Você não faz uma live como eu tô fazendo aqui. Fica quietinha na sua casa. E aí você faz o zóio. Tá? Tem que ficar assim, ó. Deixa eu mostrar o que eu já fiz. Tá? Isso, Carla Gomes. Alpino. Carla, você é de Nova Iguaçu, né? Carla Gomes? Isso, eu comprei isso na Alpino. Isso. É tubo pra esmalte. Tá? Ele vem com um pincelzinho bem fininho aqui dentro. E aqui em cima é tipo funciona como uma canetinha. Ó. O olho tem que ficar assim, tá, gente? Ao vivo não vai dar. Não vai ficar legal porque eu fico nervosa. A minha mão tá tremendo, ó. Ó. Tô tremendo. E não dá pra pintar assim tremendo, gente. Tem que ser com calma, sem falar. Tá bom? Ó. Vai ficar assim. O olhinho dela tem os cílios, tá? Eu puxei dois cíliozinhos aqui. E tem essa sobrancelha. O dele, não. O dele é reto, tá? Por ser menino, a gente faz com essa expressão, ó. Aqui. Tá bom, gente? Agora vamos pro... Ui! Demorado, hein, gente? Pro cabelinho dela? É, Celina? Gostou da ideia? É isso aí. Uma trocando a ideia. Eu também não conhecia essa caneta, esse pincel. Eu também conheci, foi numa live de alguém, que eu não tô lembrando agora quem foi. Acho que foi da Moreca. Ah, eu corri atrás, eu corri atrás até achar. Aí eu achei em Nova Iguaçu. Aqui, porque é mais próximo da minha cidade, né? Ah, Carla! Sabia, menina. Conhece a Alpino. Aquele lugar é um sonho, né, Carla? Vamos lá. Pro cabelo dela, nós vamos usar 13 gramas de amarelo. Quem não tem balança, o que que vai se fazer? Vai fazer. Tá? Só você se basear por uma bolinha de 25. Deixa eu botar assim. É, ô, Marcela. Ô, Marcela, você faz live, Marcela? Ah, se você faz live, você deve imaginar como é difícil fazer uma live. Tem tudo um make-off, tem tudo um bastidor, né? Olha quanto tempo eu já tô aqui, gente. Era pra ter acabado. A pessoa não acaba, não. Ó, fez a bolinha. Bolinha. Esse é o movimento de bolinha, ó. Fazer slow motion, ó. Oi. Tá? Fez a bolinha. E agora nós vamos fazer o movimento de coxinha. O movimento de coxinha, ó, é esse aqui, ó. Você vai afinar a outra ponta da bolinha. Moreca. Isso mesmo, Leiliane. Eu vejo muito moreca. Sigo moreca. Adoro aquela mulher. Muito especial ela. Não é egoísta. É uma artesã maravilhosa. Já fiz aula com ela. Já fui no encontrinho que ela fez lá no shopping. Não lembro do shopping agora, mas é no Campo Grande. Shopping no Campo Grande. Ganhei a bolsinha, que tava até por aqui. Que eu usei ela outro dia desse, que eu fui dar aula. Mas não lembro, eu deixei a bolsa agora. Mas ganhei da moreca. Cássia Moiano. Cássia Moiano. Ah, Fernanda, por que você não faz live, não? Faz sim, não faz não? Fernanda Bolitini. Cássia, tudo bom, Cássia? Cássia faz live. Beijo, querida. Tudo bom com você? Eu sou do grupo da Cássia também. Tô lá no grupo dela no WhatsApp. Pessoa maravilhosa também. Uma delícia de pessoa. Muito legal. Curte meus trabalhos. Parcipei de uma... De um... Cadê minha bonequinha? Eu acho bem que eu dei minha bonequinha, que eu ganhei no concurso da Cássia Moiano. Eu fiz uma boneca, uma abelhinha. Mas, gente, às vezes eu bem dou meus produtos. Meus produtos não, minhas peças. E eu não tô achando ela aqui. Mas eu acho bem que eu dei ela. Faz, Karina. Já participei de uma live sua, sim. Nunca fiz. Sou mega time. Dá, artesã Marcela. Não, tem que fazer. Tem que fazer, gente. Ah, faz, gente. Se tiver... Tem dia aqui que bate dois, duas, três pessoas. Não esqueça. Não, eu faço. Hoje, por exemplo, a gente bateu 187. Agora caiu um pouquinho. O pessoal deve estar lanchando, já fazendo janta, né? Mas... Eu tô tentando aí essa vida, gente. Eu até falei pras meninas que estavam aí anteriormente. Que lá no meu canal, assim que atingirmos mil inscritos. Eu vou liberar, ó. Essa aulinha aqui, ó. Desse cachorro lindo de morrer. Que é o Scooby-Doo. Assim que a gente bater lá no meu canal do YouTube. Mil inscritos. Eu vou liberar essa aulinha lá, tá? Ela tá falando da Cássia. Uma pessoa deliciosa. Uma pessoa muito legal. Nunca vi pessoalmente. Mas tenho vontade de conhecer. Uma amigona. Ela me dá toques. Bem legal. E eu participei de um concurso dela. Da Joaninha. E eu ganhei um monte de apliques de EVA. Fiquei doida, né? Já usei a maioria aqui. Obrigado, Cássia. Pelo carinho de sempre. Rô... Rô... Tudo bom, Rô Cedraz? Eu tava na sua live outro dia desse também. Gente, eu vou... É Joaninha? É Joaninha? Eu falei abelhinha? Não, né? Eu espero que eu não falei errado. Que eu faço muito isso. Eu falo errado, gente. Eu falo errado. Joaninha. Então, eu participei do concurso de Joaninha. Com a Cássia. Hein, Rô? Tava falando de você agora, agora, né? Participei da sua live também, querida. Obrigada que você compartilhou lá. No grupo da SPAC. O meu... A minha aula. Do aplique de laço. Poxa, eu fiquei feliz pra caramba, hein? Eu até comentei lá que foi um carinho na minha alma. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu fico muito feliz quando uma parceira... Que como eu falei anteriormente, nós não somos... Não somos... É... Como é que fala? Contra. Uma contra a outra. Aqui não é... Isso aqui não é uma competição. Isso aqui é uma cooperação. Uma ajudando a outra. Eu fico muito feliz quando encontro pessoas assim... Na área do biscuit. Que... Que se ajudam, né, gente? Eu acho bem legal isso. Isso é ser humano. Né? Ser humano. Entendeu? Isso é ser humano. Obrigado, Cassi. Ó, bolinha, gente. Eu falei demais. Coxinha. Esse aqui vai ser o cabelo dela, tá? Obrigado mesmo, Rô. Ó. Rose... Cedrais. Né? Cedrais. Que fala. Fiquei muito feliz. Obrigado, tá? Boa noite, Fernanda Rosa. Tudo bem? Comigo também tá tudo bem. E você? Ó. Fiz a coxinha. Agora eu vou... Eu vou achatar ela, tá? Pra gente poder... Colocar na cabecinha dela. Tá bom? Nós vamos posicionar assim, ó. Deixa eu virar pra vocês. Obrigado, Rô. A gente tenta, né? Eu mostrei pra vocês que chegaram agora. O que eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo esse casalzinho. Quem tem mais de 25 anos, lembra desse casal aqui, a Maré. Ó. Ele é um quadrinho e ao mesmo tempo ele é um móvel. Tá vendo, ó? Tá? Tô fazendo esse casalzinho aqui. Tá bom? Aí eu escrevi. A Maré, rostinho coladinho. Eu tava até falando pras meninas. Isso, Rô. Somos parceiros. Isso aí. Uma parceira da outra, uma ajudando a outra. Dá vã pras meninas que a gente namora pra casar e depois a gente casa pra namorar, né, gente? Parar de namorar jamais. Namorar sempre. Namorar sempre. Ser parceiro, né? Do seu amor. Isso é bem importante. É, Fernanda? Tá trabalhando? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que Deus mande cada dia mais trabalho pra você. Obrigado, Cássia. O meu desejo é que Deus mande clientes pra todos vocês. Que vocês tenham bastante sucesso. Não sucesso de tá na mídia. Não. Não esse tipo de sucesso. Eu sempre falo aqui nas minhas lives. Mas é aquele sucesso pessoal de você acordar. Uau! Eu fiz aquele trabalho. Você acordar de manhã e agradecer. Senhor, obrigado por esse dia. Isso que é sucesso. Eu fui e tá com saúde. Ele tem o que comer, tem o que vestir. E isso é ter sucesso. Né? As outras coisas você vai lutando, né? Vai conquistando aos pouquinhos. E assim você segue a vida. Ó, você vai depositar essa coxinha aqui atrás, tá? Que eu amassei essa coxinha. Tá vendo, ó? Tá dando pra ver? Tá bom, Karina. Depois você assiste o restante, tá? Tô quase acabando aqui. Lembrando que o olhinho você depois faz com calma, tá, gente? No outro dia, tá? Obrigado, Claudete Martins. Ó, vai ficar assim. Aí você vai puxar essa parte aqui, ó. Você vai puxar, tá bom? Pra fazer, pra puxar a... Isso aqui, ó. A franja dela. Tá bom? Ó. Essa parte de trás nem vai aparecer, mas é bom você colocar. Tá? Ó. Você vai puxar toda essa... Toda essa massa. Lembrando que é importante você deixar pro outro dia, tá, gente? Aqui tá toda molinha. Tô fazendo com mó... Mó calminha. Vai conseguir o Yara. O Yara. Todo manual. Esse aqui não tem molde hoje. Não tô trabalhando com nenhum tipo de molde. Tá bom, Rô? Até porque eu tenho muitas alunas que são iniciantes aqui na minha cidade e elas me assistem. E às vezes elas não têm acesso a... Aqui na minha cidade, por exemplo, não... Eu não encontro moldes. Não tenho moldes aqui na minha cidade. Eu tenho que ir pra uma outra cidade pra poder comprar. E as minhas alunas, a maioria é aqui de queimados da minha cidade. Entendeu? E o que acontece? Elas pedem muitas aulinhas sem molde. E eu uso molde. Mas eu também faço assim, tá? Todo manual. Ó. Tá bom? Você vai puxar esse... Essa... Essa franjinha todinha. Tá bom? Vai ajeitar o cabelo. Tá legal? Para o nosso rapaz, você vai usar a massa preta. 13 gramas também, pra quem tem balança. E quem não tem balança, vai deixar de fazer? Não. Vai fazer também. Você vai pegar uma bolinha do... É... Baseado na bolinha de isopor de número 25. Tá? Ó. Bolinha. Obrigada a você que tá até agora aí comigo, me ouvindo. Acompanhar. Você compartilhou. Você que tá me dando aquela força lá no meu canal, se inscrevendo no meu canal do YouTube. Eu já deixo meu beijo aqui. Que Deus te abençoe. Que abençoe as obras de suas mãos. Que faça prosperar. Tá bom? Que Deus a todos abençoe. É o desejo do fundo do meu coração e é sincero, tá, gente? Eu uso cola para biscuit, tá? É a cola branca para biscuit. Aquela cascoresse. Cascoresse, cascorex. Não sei como é que fala direito, mas é isso aí. Cascoresse. Tá? É cola branca para biscuit. Aquela cola pra... Pra... Como é que fala? Descola. Ela não é legal. Aquela cola branca escolar, ela não é legal porque ela é muito líquida. E o biscuit, ele vai aderir na hora, mas depois, com o tempo, ele vai soltar. Então, você usa cola branca para biscuit. É que eu já coloco aqui no meu... No meu tubinho e eu já uso aqui. Eu não tenho nenhum aqui pra mostrar. Mas é cascoresse. Mas tem outras marcas também, tá, gente? É a que eu uso e é a que eu encontro aqui na minha cidade. Porque senão eu usaria outras, né, gente? É de biscuit, eu tô usando. Obrigado, Rô. Obrigado, tá? Ó, eu fiz uma bolinha. Eu amassei essa bolinha. Tô conversando com vocês e tô fazendo. É... Perdão aí se ficar muito grande, tá, gente? É porque realmente eu entrei de surpresa, assim. Foi muito rápido. Eu quis fazer, eu quis mostrar. E aí eu tô mais conversando do que fazer, né? Obrigado, Sidney. Obrigado, Sidney. Obrigado, gente. Olha, eu falo pra caramba, gente. Eu tenho que fazer uma live calada, assim, ó. Só modelar. Ainda não conseguiu, Flávia? Gente, por que que você não tá conseguindo me encontrar lá no YouTube? Por quê, Flávia? Eu tô lá. Claro que eu tô lá. Daniele com dois L. De biscuit. O que que você tá fazendo, Flávia, que não tá conseguindo? Você viu aí o link que a Vera Lúcia Xavier postou? Clica em cima do link que ela postou que vai te direcionar lá pro meu... Pro meu canal. Tá bom, Flávia? Procura aí nos comentários. A Vera colocou. Tá? O link do meu... Do meu... Do meu canal. Tá, querida? Ó. Fiz uma bolinha de 13 gramas. Amassei. Tá? Amassei na placa, sem muita mão. Você pode tirar no cortador também, tá, gente? Eu tô fazendo tudo manual pra quem não tem nada mesmo. Não tem cortador, não tem nada. Pra quem já é mais avançado, só de olhar já aprende. E já vai fazendo com os cortadores, com o que tem, né, em casa. Passa a colinha, tá? Aqui. Passa pouca cola. A cola sempre entupida, né? Pra envergonhar a gente, né? Diante das amigas, né, cola? Ah, meu pai, ó. A noite já chegou, gente. Boa noite! Já não é mais boa tarde, porque aqui onde eu morro já tá de noite. Já é escuro. E eu tô aqui falando sem parar. Falando sem parar. Ó. Passei a cola. Eu vou depositar aqui atrás, na cabecinha dele. Agora eu tô fazendo o... O homem. O homem da situação. Eu não lembro o nome, mas acho que ele não tinha nome, não. Era o casal Amaré. Só isso que eu lembro. Ai, a Cássia fez esse favor. Ó, a Cássia colocou. Eu acho que é porque... Isso! Esse D é maiúsculo. Qualquer dia desse eu vou... Eu vou falar o porquê que eu coloquei esse D maiúsculo. A Cássia colocou o link aí. Obrigado, Cássia. Que Deus te abençoe, minha linda. Ó. Essa parte aqui da frente, você vai, ó. Deixa eu botar pra cá. Obrigado, Flávia. Obrigado mesmo, tá, querida? Deve ser, porque tá botando um D minúsculo. Que eu sou abusada. Eu botei um D maiúsculo. Qualquer dia desse eu vou falar porquê. Ó. Vá ajeitando aqui pra frente. Tá? Esse excesso aqui nós vamos tirar com a tesourinha. Gente, vambora acabar essa live? Vamos? Vamos, Dani. Já deu, né? Ó, vai ficar assim, ó. E esse excesso aqui também nós vamos tirar. Tá? Gente, faz depois aí na sua casa com calma. Tá? Não entendeu? Deu, volta. Depois vai ficar gravado. Volta, faz de novo. Tá bom, gente? Assim que fizer, me marca. Ó. Vai ficar essa partezinha aqui, porque ele tem uma entrada mesmo, tá? Essa entrada aqui ele tem. O bonequinho do casal. É, Vera? É, Vera? Demorou o quarto D que é maiúsculo, né? É de biscuit. Eu coloquei como se fosse um sobrenome. Ficou tudo junto. De biscuit. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Depois você vem e faz o olhinho dele, tá? Também, ó. Vai, gente. Assim, ó. Vai ser rostinho com rostinho. Vai ficar coladinho. Tá bom? Feito isso, a gente volta pra base. Olá, Viridiana. Boa noite, Viridiana Camelo. A base eu ensinei no começo, tá? A base é biscuit EVA. Tem biscuit, aqui biscuit EVA, tem dois CDs aqui e a fitinha de citim, tá? Quem chegou agora, depois dá uma olhadinha, vai ficar gravadinho aí, tá? Já estamos acabando essa aula, porque eu já estou muito tempo aqui, já tá na hora de ir embora. Já tá na hora de janta, daqui a pouquinho já tá na hora de fazer janta, né, gente? A pessoa tá demorando muito aqui. Ó. Eu não vou colar agora, não, tá? Porque o ideal é você esperar realmente secar ou ressecar. E aí você cola. Vou ensinar agora o coraçãozinho. Como é que faz os coraçõezinhos? Você vai fazer um monte. Eu vou ensinar um aqui. E aí você faz um monte aí na sua casa, tá bom? E eu vou ensinar como é que você vai colocar... Pra gente acabar. Como é que você vai colocar esse imóvel aqui, ó. Que ele fica assim, balançando. Que ele é abusado, né? Não é meramente um quadrinho. Ah, um quadrinho. Não. Tem que ter o tchan. Tchan. Aí, ó. Feliz dia dos namorados. É uma peça que você vai poder tá vendendo aí pra quem faz feira, quem faz eventos. Você pode presentear pro seu amor. Você botar no seu quarto, na porta do seu quarto. No seu ateliê. Onde você quiser, gente. Tá? E eu vou falar daqui a pouquinho quanto você pode vender. Tá bom? Sandra Souza, boa noite. Agora vamos pro coração pra gente acabar, gente. Já tá indo embora, tá? Vou perturbar vocês, mas não. Já tô aqui muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Depois eu vou voltar. Não hoje. Tá bom? Outro dia eu vou voltar. Estou amando ali igual eu. Obrigado, Eraci. Eraci Cunha. Você é lourinha? Você lembra desse casal, Eraci? A Cássia, a Rosedrás, tava aí, Fernanda. Vocês lembram desse casal? Vocês nem me responderam ou responderam e eu não vi. Vocês lembram desse casal, é... Amaré? Te saludo, De Chile. De Chile. Um beijo pro Chile. Gente, apareceu gente de tanto lugar, mas de tanto lugar, que eu não dou conta. Não dou conta. Ó, o coraçãozinho, gente. É bolinha. Qual a grama, Dani? Não tem peso. Tá? Você vai ver lá o tamanho que você quiser. Deve ter mais ou menos aqui uma grama e meia. Tá bom? Mas como eu tô fazendo pra quem é iniciante, principalmente pra quem é iniciante, porque quem já tá mais avançado e só de olhar... Opa, já sei que ele tem uma grama. Tem uma grama e meia. Duas gramas. Então, aqui deve ter mais ou menos uma grama, uma grama e meia. Tá? Bolinha. Fez a bolinha. Coxinha. Gente, biscoito é tudo isso. Bolinha, coxinha. Bolinha, croquete, coxinha. Tudo isso, ó. Coxinha. Tá? Vai dar uma leve achatada nessa coxinha. Vai ficar assim. Nós estamos fazendo um coraçãozinho. Tá? Tem molde de coração? Existe molde de coração. Com certeza. Eu tenho molde de coração. Facilita muito a vida. Ainda mais se você fizer em produção. Ah, eu quero fazer 50 coraçõezinhos. Você vai fazer isso tudo? Lembra, Cássia? Ai, que bom. Não tô sozinha, né? Ai, ai. Essa geração de agora não deve lembrar. Não vai saber quem é casal amaré. Quem é casal amaré? Então, eu tava falando do molde. Eu tenho, sim, molde de coração, gente. Mas, como eu tô mostrando justamente também pras minhas alunas iniciantes. Eu tô ensinando assim. Tá bom? Aí vem com uma esteca de faquinha e vai cortar o meiozinho, ó. Cortou o meio, já é um coração. Tá bom? Agora, você fazer 50, 100 coraçõezinhos desse. Dessa forma. Vai fazer? Vai fazer, mas vai demorar um pouco mais. Agora, quando você tem molde, é bem mais rápido, né, gente? Sovou a massa, colocou no molde e saiu. Tá? Mas, pra quem tá iniciando, realmente é bem complicado se ter molde e investir em muitas coisas pra quem tá começando, né? Mas, um dia, você chega lá. Um dia, você vai ter seus moldes. Tá bom? Enquanto não tem, vai deixar de fazer? Não, faz também. Tá bom? Aí, aqui na pontinha do coração, eu fiz uma gracinha. Você vai fazer um monte desses coraçõezinhos, tá? Porque a eles, você vai poder colocar aqui, tá vendo, ó? Em cima da cabeça deles, tá? Aqui do ladinho. E esse mesmo coraçãozinho, você vai botar penduradinho aqui. Vou mostrar como é que eu fiz. Você vai precisar disso aqui, ó. Fio. Fio de pesca, né? Fio de nylon, né? Que falam. Eu tava até falando, Cássia. No começo, como é que eu conheci esse casalzinho? Eu não comprava esse figurinho, livrinho, não. Meu irmão, que tinha mania de colecionar. E aí, ele tinha um monte. E aí, eu falava, não, eu quero. Ele tinha do Garfield também. Figurinha do Garfield. Ele colecionava muita coisa. Era do Garfield. Tinha esse casal, a maré. Eu colecionava mais. Era papel de carta, né? Que até ano passado, eu tinha. Mas molhou tudo aqui na chuva que teve aqui. Perdi tudo. Ano passado, não. Deve ter uns cinco anos atrás, na verdade, gente. Ano passado, não. Tenho cinco anos atrás, eu perdi todos os meus papéis de carta. Que tristeza. E nunca mais vi. Nem sei. Se vende. Fio encerado. Nunca fiz. Tá, Vera? Por que que eu optei por esse fio de pesca? De nylon? Porque ele é transparente, né, ô Vera? E aí, como a gente quer dar esse efeito assim, de que o coraçãozinho tá transbordando no quadrinho, né? No amor dos dois, eu preferi fazer com... Eu preferi fazer com esse fiozinho de nylon, né? Que não aparece, assim. Agora, o fio encerado pode ser que fique legal também. Faça o teste. Tá bom? Cabeça de artesã, né? É um terreno que não se dá pra andar, né? A gente vê uma peça, mas já pensa em outra coisa. E eu acredito que, Vera, você teve essa mesma ideia. Viu? Com fio encerado, ó. Com fio de pesca, com fio de nylon. Mas deve ter imaginado uma outra forma. Faz o teste, Vera. De repente, fica legal. Tá? Deve ficar legal, sim. Se for o fio encerado mais fininho, deve ficar legal, sim. Tá bom? Ah, eu tava falando que esse meu irmão, ele colecionava muitas coisas. E eu pegava dele, gente. Essas figurinhas, tudo. Eu pegava tudo dele. E vai me matar quando eu ver essa live. Ai, o que eu fiz, gente? Pra colocar esse fio. Peguei a cola instantânea. Tá? Já tô macabando. Já vou embora, tá, gente? Já vou me despedindo aqui. Ó. Eu vou colocar bem pouquinho na pontinha dele. Tá dando pra ver? Deixa eu fazer aqui fora da minha placa. Pra não deixar... Pra não cair na minha placa, gente. Amor de Deus. Ó. Coloquei a cola instantânea. E aí eu vou posicionar. Sabendo que aqui é o meu meio, eu vou colocar dois aqui e dois aqui do lado. Tá? Aí você vê o que é melhor pra você aí. Você vai só introduzir aqui no biscuit, ó. Tá? Com cuidadinho. Ó. Vai ficar assim, gente, ó. Tá dando pra ver? Faz o teste, tá, Vera? Depois você me amostra. É, Cássia! Ai, ai, Cássia! Eu já era empreendedora e nem sabia. Eu tinha tanto, mas tanta bola de carta que meus tios davam. Tinha um vizinho que ele trabalhava na Globo. Aí o pessoal lá dava pra ele e me dava. Aqueles papéis com autógrafo da Xuxa. Esse vizinho trazia pra mim e eu vendia na escola. Ganhava um dinheirinho e ia na escola, gente. Isso o quê? Com meus oito, nove anos. Eu tinha muitos papéis, mas eu perdi, gente. Perdi tudo, vendi também. Ai, Rô, é um problema, né? Eu tenho um pedacinho aqui que eu derrubei. Já passei com a quente, já passei a cetona. Já passei tudo que vocês podem imaginar. Mas não saiu essa cola da minha placa. Chegou atrasada. Ah, Damiana, vai ficar gravado. Damiana Alvarinho. Boa noite, querida. Celina Azevedo. Menina, minha neta, queria um módulo de coração. Você me deu uma boa ideia. Olha, o módulo. Vai ficar lindo, ô Celina. Você faz, depois me mostra. Posta lá, marca meu nome. Fiz com a Daniela de Biscuit. Que eu quero ver, Celina. Vai ser um prazer, tá? Ó, coloquei aqui com a coisinha. Vou colocar várias... Você vai colocar várias vezes, tá? Eu não vou colocar aqui, porque eu já fiquei demais aqui, tá, gente? Mas você vai fazer isso. Não tem mistério. Aí, como é que eu vou... Ah, Dani, e os coraçõezinhos? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um pedacinho da massa vermelha, né? Que é a mesma cor do coração, tá? Uma bolinha, bem pequenininha. Tá? Aí, o que que você vai fazer? Vai fazer isso com o fio de nylon quatro vezes, tá bom? Cola, de novo, a cola instantânea. Pode ser outra, mas como a gente tá usando o nylon, que é tipo um plástico, né? No biscuit, eu uso a instantânea. Vou passar cola aqui no meu coraçãozinho. Já tô dando tchau, tá, gente? Vão lá fazer a janta de vocês. Curtir a família de vocês, que eu já fiquei aqui demais. Ó, vou botar aqui, ó, no meio do meu coraçãozinho, que eu passei a cola instantânea. E com essa outra bolinha, vou posicionar aqui, ó, em cima. Por quê? Porque ela vai segurar o nylon no coração. Tá? Vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui atrás, ó. Tá vendo? Essa bolinha, ela vai dar o acabamento. Não vai aparecer, tá? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Aí você vai fazer um monte, tá? E aí depois você vai fazer o quê? Vai pintar, vai com um pincel, com um pincel, ó. Com giz pastel seco, você vai dar a luz. E aí você vai usar a sua criatividade aí, tá bom, gente? Vamos artesanato, você vai fazer tudo o que vejo. É, Mayara? Boa noite, querida. Maria, Maria Luz. Cadê os coraçõezinhos, gente? Sobe o coração aí que eu tô indo embora. Celina, faz o coração colorido, tá bom? Depois você me amostra. Tá bom? Ô, Rô, Rô Cedrais. Eu acho que você deve ser estabanada tipo eu, né? Tudo cai, tudo quebra. A minha massa cai no chão e eu sujo a massa. É uma coisa, né? A vida que segue. Cadê os coraçõezinhos? Ah, tá subindo. Obrigado, gente, pelo carinho. Eu já estou indo embora. Tá bom? E falei pra quem ficou até o final aí da live. Eu falei quanto você poder... Vou falar quanto você pode vender esse quadrinho. Você pode visitar o meu canal no YouTube. Vou lá, Celina. Com certeza. Já falei que eu tô aqui pra cooperar. Tá bom? Vou lá sim. Vou me inscrever no seu canal. Tá, querida? Vamos sim. Já era. Agora nós somos amigas do Face. Já era. Se a gente pudesse conhecer pessoalmente, melhor ainda, gente. Eu conheço algumas pessoas aqui, umas amigas pessoalmente. Tá bom? Gostou, Vera? Ameia live. Vou fazer. Faz sim. Faz sim. Gente, treina esse olhinho. Tá bom? Eles estão com o olhinho fechado, se amando. Ah, eu não falei do Amaré, né? Como é que eu escrevo? Eu faço a mesma coisa com o olhinho também, tá, gente? Oi, Mayara Santos. Obrigada, querida. Eliana de Lourdes Pereira. Boa noite. Já estamos indo embora, que eu tô aqui já. Já tô aqui bilhanos aqui, gente. Tem que dar tchau, gente. Não chega. Chega. Daniela é muito chata. Já tá aqui muito tempo. Essa menina não sai, não. Não tem o que fazer, não. Esse povo, gente. Obrigada pelos coraçõezinhos, pelas curtidas aí que tá subindo. Tá subindo. Obrigado. Olha, gente. Eu vou falar pra vocês como é que eu escrevi, tá? Foi a mão livre também. Tá bom? Peguei o papel. Peguei no papel. E eu vim, testei primeiro com o lápis. Tô até aqui com a minha blecudinha, ó. Olha a minha blecudinha. Ó, tem aula das blecudas lá no meu canal do YouTube. Vai lá se inscrever, gente. Vai lá. Aí eu peguei o lápis e eu vim e escrevi, ó. A mão livre, ó. Tá? Vai treinando. Treina em casa até ficar perfeito. Do jeito que você... Ó. Tá vendo? Eu fui escrevendo. Aí depois que eu escrevi com o lápis, eu gostei. Ficou uma letra legal. Aí eu vim com esse pincel aqui, essa parte aqui pretinha. E eu vim passando em cima, tá bom? Com tinta. Tinta PVA. Pode ser aquelas canetas de CD também, que eu não tenho nenhuma aqui agora pra mostrar a vocês. Tá bom? Pode ser canetinha também, canetinha preta. Tá? Precisa fazer live na caneta delas. É, pode ser sim, Vera. Qualquer dia desse a gente volta pra fazer. Tá bom? Eu já tenho outras ideias aí pra poder mandar aqui na live. Mas assim que eu respirar um pouquinho aqui no ateliê, eu vou ensinar sim. Tá, Vera? Ó. Mas tem vídeos bem legais lá, das blecudas lá no meu canal. Tá bom? Aí você vai escrever aqui, ó. E depois vai passar a tinta. Pode ser caneta que eu tava falando. Caneta pra CD. Qualquer caneta que pega no EVA. Tá? Porque essa base aqui é EVA. Tá legal, gente? Amaré. Rostinho colado. Que Deus a todos abençoe. Vocês estarem aqui é um gesto de amor também. Tá? Muito obrigada a você que compartilhou. Você que tá curtindo. A você que se inscreveu no meu canal através dessa live. Fique à vontade. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Eu sei, Vera. Que tava aí desde o começo, hein, Vera? Obrigado, Vera, pelo carinho. Você compartilhou. Colocou meu link aí. Me ajudou pra caramba. Obrigada, amiga. Um grande beijo. Como eu encontro você no canal. Celina, tá? A Vera até colocou o meu link aí. Só eu ver nos comentários que ela colocou o meu link. O link que vai direcionar você lá pro meu canal do YouTube, tá? É o canal Daniele D Biscuit. Tá? O D é coleta maiúscula. Aí fica mais fácil de você me achar. Daniele com dois L. D maiúsculo. Biscuit. Tá bom? Boa noite, tá, gente? Eu já me vou. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Depois é só colar eles. Posicionar. Aí você vem com pinguinhos de luz aqui. Tá bom, gente? Ah, a Vera colocou aí de novo. Ah, a Vera é uma benção. Olha que lindinho que fica. Tá bom? E assim que chegarmos a mil inscritos lá no meu canal do YouTube, o que que eu vou fazer? Que eu prometi aí pras amigas. Vou liberar a aula do Scooby-Doo. Tá bom, gente? Ele não é lindo? Muito gostoso. Tá? Vou liberar lá pra vocês a aulinha do Scooby. Assim que chegarmos a mil inscritos no YouTube. Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus aí. Obrigada a você que tá me aguentando aí desde o começo. Acho que a gente começou o quê? Quatro e pouca, não sei. Sobe beijos. Sobe coraçõezinhos. Fiquem todos com Deus. Tenha uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Gostou, Adriana? Qualquer dia desse eu volto pra ensinar. Tá bom, querida? Me segue aí no YouTube, no Facebook. Tem fotos delas aí também. Tá? Que Deus a todos abençoe. Tenham uma ótima noite. E fiquem na paz. Tchau, gente. Até mais. Tchau.